Dois policiais civis abandonam carreira por dia no estado de São Paulo. Confira essa história. Dois policiais civis abandonam carreira por dia, em média, no estado de São Paulo. Desde 2018, aponta levantamento realizado pela Associação dos Delegados de Polícia do Estado. Nos últimos anos, a Polícia Civil de São Paulo enfrentou protestos por melhores condições de trabalho e déficit salarial. Em dezembro de 2018, a Polícia Civil contava com 29.717 policiais na ativa. Já em setembro de 2021, era 27.524 policiais, uma redução de 2.193 agentes, segundo a Associação. Atualmente, o déficit total é de 15 mil no efetivo do Estado, segundo dados da Associação, obtidos com base em números oficiais via Lei de Acesso à Informação. Para a Associação de Delegados, a queda no número do efetivo da corporação no período, contraria uma das promessas de campanha do governador do Estado, João Dória, que se comprometeu a investir na composição da categoria ao assumir o cargo em janeiro de 2019. A pergunta é a seguinte, quem que quer receber a ordem de João Dória? E você, o que pensa sobre isso?